Olá pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Suzy, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Hoje eu vou fazer uma personalização black e pink a pedido da Sandrinha Araújo. Mas antes de ver aquele pedido todo especial, se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o seu like para eu entender que você gosta de trazer mais vídeos assim para você, compartilha, e claro, se você ainda não for inscrito, inscreva-se para ajudar esse humilde canal a crescer. Agora sem blá blá blá, bora começar? Eu estou usando essa personalização já rosa, com um pouquinho de preto, então eu já tenho um teminha criado, vou mostrar para vocês. Aqui é o meu painel rápido, a parte das notificações e aqui o painel inteiro, o painel de controle. Os itens ativados estão com fundo preto e ícones rosa, e os desativados o oposto, ícones preto e fundo rosa. Aqui a minha barrinha de brilho, também está preta com rosa, conforme você vai deslizando, ela vai mudando a cor. O meu painel de volume está rosa com preto, uma gracinha. O meu painel de telefone está também rosa com preto. Os meus ícones estão todos rosinha com preto, uma mistura de rosa com preto, alguns estão bem pretos, bem rosa, outros estão misturados. As pastinhas estão com fundo rosa e por dentro esses ícones rosa com preto. Aqui na minha pesquisa também está tudo rosa e preto, ou seja, o meu tema já está todo rosa e preto, e eu fiz utilizando os módulos do Good Lock da Samsung. Para quem ainda não ouviu falar, são aplicativos que auxiliam na personalização e na produtividade do seu Samsung. Lá no meu outro canal tem uma playlist chamada Good Lock Fine Lock. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para vocês. Se vocês tiverem um Samsung, vale muito a pena maratonar esses vídeos, porque de repente o seu aparelho é compatível e você pode criar temas lindíssimos, assim como o meu. Vou deixar também o link do vídeo dessa personalização, caso vocês queiram assistir. Bom, agora que eu já apresentei todo o telefone, está já com o tema direitinho, a minha capinha é rosa. Eu estou personalizando o meu A71 e ele é preto, então já está também combinando rosa com preto. Vamos à personalização. Eu vou começar com a tela de bloqueio e eu vou utilizar o módulo do Good Lock. Vou vir aqui no meu Fine Lock e vou utilizar o meu Lock Star. Lembrando que se você não tem Samsung, você também vai conseguir fazer essa personalização, porém não vai conseguir aplicar os temas ou vai aplicar um tema da sua loja de temas. Mas pode ficar aí até o final que eu garanto que vocês vão conseguir deixar o telefone de vocês lindíssimo. Vou vir aqui nos três pontinhos, Set Wallpaper, vou clicar aqui e vou na minha galeria buscar a imagem que eu vou utilizar como wallpaper da tela de bloqueio. Vou utilizar essa aqui, concluído, tela de bloqueio, tá bom assim, definir na tela de bloqueio. Vou voltar aqui, voltar mais uma vez, vou clicar aqui, vou vir aqui no relógio, vou clicar aqui nos quatro quadradinhos e vou escolher esse relógio aqui que eu fiz com o Clock Face, vou deixar desse tamanho, vou salvar, vou voltar aqui. O meu cadeadinho da tela de bloqueio já está rosa da cor do meu tema, não preciso mudar. As notificações pra mim estão no lugar certo, não vou mudar nada. E esse relógio eu vou trazer um pouquinho pra cá pra que eu possa enxergar, mas não quero tirar esse ursinho aqui do coração. Como eu disse, esse relógio eu fiz no Clock Face com um coraçãozinho lindo e esse ursinho. Vou salvar, vou sair e vamos ver como ficou. Zero defeitos pra essa personalização. Linda demais, não é? Vou voltar aqui, vou voltar, vou entrar aqui no meu Theme Park, que foi o aplicativo que eu usei pra fazer esse tema rosa e preto. E vou reaplicar esse tema por causa do teclado que eu estou utilizando um outro teclado. Prontinho gente, reapliquei o tema só pra mudar o teclado, porque eu fiz através do Theme Park, não fiz utilizando o Kiss Café, então não tem como aplicar separado. E olha que lindo esse teclado. Para essas teclas eu utilizei o coração rosa e para as teclas laterais eu utilizei o coração preto com contornos rosa. O background do teclado é a mesma imagem desses corações aqui das teclas laterais. Aqui em cima eu apliquei a mesma cor, o mesmo rosa que eu apliquei em todo o tema e as letras eu deixei pretas. Eu vou deixar o código desse rosa pra vocês aqui na descrição desse vídeo. E aqui pra subir, um coraçãozinho pretinho com contorno rosa. E esse vai ser meu lindo e maravilhoso teclado. Para a tela inicial eu vou utilizar esse wallpaper. Então vou vir aqui nos três pontinhos, definir como wallpaper da tela inicial. Vou deixar esse rosa assim bem no meio, definir na tela inicial. Vou sair e já tá ficando muito bonitinho. Agora eu vou deletar esses ícones porque eu não vou mais utilizar essa personalização. Então vou vir aqui em remover. Vou remover esse widget também. E esse aqui. Vou passar pra primeira tela e vou fazer a mesma coisa. Vou aplicar aqui um widget utilizando o KWGT. Então vou pressionar a tela, vou vir em widget e vou buscar aqui o KWGT. Vou puxar qualquer tamanho e vou abrir, porque eu quero que ele ocupe esse espaço na tela. Vou dar um toque, vou vir aqui em exportadas e vou buscar esse widget que já está pronto. Vou utilizar esse aqui, tá do tamanho que eu quero, vou salvar e vou sair. Eu criei esse widget através de um outro, mas saí mexendo aqui em tudo, mudei cor. Tá com a mesma paleta de cores de todo o tema da personalização. Vou adicionar outro aqui também utilizando o KWGT. do mesmo tamanho. Vou dar um toque e vou repetir o processo. Vou adicionar esse aqui, vou salvar e vou sair. Esse widget eu mesma fiz do zero. É um widget de bateria nessa parte. Conforme a bateria está cheia, ele fica preto. Conforme vai esvaziando, o preto vai ficando mais transparente. Aqui a porcentagem da bateria. Aqui a quantidade de mensagens não lidas no seu WhatsApp. E aqui o Workday, ele tem uma carinha triste, porque é dia de semana. Quando for fim de semana, sábado e domingo, aqui vai estar escrito Weekend. Vou adicionar aqui um outro widget utilizando o Simple Photo Widget, porque é um widget simples de foto. Vou procurar aqui o Simple Photo Widget. Aqui. Pode puxar qualquer um. Vou jogar pra cá. A minha imagem vai ter fundo transparente, então não preciso me preocupar em arredondar as bordas. Vou vir aqui em Fotos e vou em Fonte da Foto buscar a foto que eu vou utilizar. Vou utilizar essa daqui. Vou selecionar e criar. Vou abrir. Ah, ficou o fundo preto? Não tem problema. Você volta aqui, vem na engrenagem. Se quiser, pode recortar. Método de corte. Corte personalizado, configurar corte. E aí você pode ajustar pra ela ficar maior na sua tela. Atualizar, atualizar. E ela já ficou com fundo transparente. Antes de aplicar os widgets da segunda tela, eu vou aplicar os ícones de atalho. Pra isso, eu vou utilizar o Shotcut Maker. Então, eu vou puxar esse atalho aqui pra minha tela inicial, pra ficar mais fácil de trabalhar com ele. Vou pressionar. Vou vir aqui em Widgets, pra não ficar com marquinha d'água. Vou puxar esse atalho pra cá. Vou vir aqui em Aplicativos e vou escolher o aplicativo que eu quero vincular. Vou vir aqui. Vou começar pelo telefone. Ok. Vou vir em Ícone. Vou clicar em Imagem da Galeria. Ele vai me direcionar pra minha galeria pra eu pegar a imagem que eu quero utilizar. Vou utilizar essa aqui. Vou deixar desse tamanho. Vou confirmar. Vou vir em Estilo e vou escolher esse aqui com as pontas arredondadas estilo iPhone. Vou confirmar e vou criar atalho. E olha que lindinho que ele ficou. Eu vou repetir esse processo pra adicionar todos os ícones e já volto pra mostrar pra vocês como ficou. Prontinho. Icones adicionados. Essa vai ser a nossa tela inicial 1. E vamos para a tela inicial 2, onde eu já deixei também os ícones posicionados. Vou adicionar aqui um widget, utilizando o Simple Photo Widget. Vou pressionar a tela. Vou vir em Widget. Vou buscar aqui o Simple Photo Widget. Ok. Vou puxar. Fotos e fonte da foto. Vou utilizar essa imagem. Selecionar. Criar. Vou arrastar. Tamanho tá bom. Não vou mexer em mais nada. Vou fazer a mesma coisa aqui. Com o Simple Photo Widget. Vou puxar. Foto. E fonte da foto. Vou adicionar essa daqui. Seleciono. Crio. Vou abrir. Vou ajustar um pouquinho. Vou dar um toque. Vou vir na engrenagem. Recorte. Método de corte. Corte personalizado. Configurar corte. E vou ajustar um pouquinho. Para deixar ela um pouquinho maior. Assim tá bom. Atualizar. Atualizar. E para finalizar. Eu vou adicionar aqui um widget. Utilizando o KWGT. Vou pressionar a tela. Vou vir em Widget. E vou buscar aqui o KWGT. Vou puxar. Abrir. Dar um toque. E vou buscar o widget. Vou utilizar esse aqui. Vou salvar. Vou sair. É um widget de player de música. Aqui vai aparecer a capinha do álbum. Aqui o nome da música. E você consegue controlar por aqui. Então essa é a tela inicial 1. Tela inicial 2. Tela de bloqueio. Essa foi a personalização de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like. Compartilhar. Inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Eu aguardo todos vocês no próximo vídeo. Tchauzinho pessoal. Tchauzinho. 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 E aí